se você já foi vítima de intriga difamação narrativas que não tem nada a ver com a realidade e o pior de tudo é quando essas coisas vem com de da parte de pessoas que você confia que você não esperava você sente traído você sente enganado né Será que você já passou por isso tudo e como é que você reagiu isso tudo e como é que será que é entre nós não sabemos a nossa vida no dia a dia nós sabemos que isso é comum né mas como será que é no ambiente da igreja é só que na igreja também tem intrigas Padre falando mal de Padre Cardeal falando mal de Cardeal bispo falando mal de bispo só varia caríssimos irmãos da grande família Regina filha meu nome é Odair Gutiérrez e este é o programa Padre Pio bom então muita atenção hein quando vocês fizeram pedido pelo WhatsApp aqui ficam os números aqui para você pedir a Madonna dele grátis não esqueçam que quando a gente telefona para você de volta dá o retorno o telefone que aparece no seu seu telefone é o 4210 3169 se tiver o final 3169 é a nossa ligação é o pessoal da nossa do nosso plantão de telefonia de atendimento então atenda por favor porque muitos colocam lá no WhatsApp depois ficou na dúvida de atender eu começo quando é número desconhecido frequentemente não atendo bom exposto vamos entrar no nosso tema aqui porque é bem interessante e o Padre Pio um impostor um agitador popular um possuído pelo demônio né nós vamos ver hoje as calúnias contra o Padre Pio que foram feitos no Santo Ofício nós já falamos disso no vídeo da semana passada mas o assunto é amplo o assunto é amplo afinal de contas foram 45 anos de perseguição implacável que o nosso querido Padre Pio teve então e este texto que eu tirei daqui é do Padre Pio das sanções do Santo Ofício ao esplendor da verdade de Joaquim Buffet é um texto bem interessante vocês vão gostar muito o texto dessa matéria em 21 de julho de 1922 o Padre Giuseppe Antônio de São Giovanni em persis e persistir toda a você ministro geral dos capuchinhos recebeu do Santo Ofício uma carta com o conteúdo espantoso Padre Pio tinha então 35 anos a 35 anos era um jovem e vamos ver como é que esse jovem vai enfrentar o que vai acontecer aqui e olha o que dizia a carta vou ler o texto da carta e foi relatado a esta Suprema que recentemente por duas vezes que os padres capuchinhos do convento de São Giovanni Rotondo brigaram e lutaram até o derramamento de sangue com armas brancas facas e armas de fogo armas de fogo tendo vários deles sido feridos até intervenção do Marechal dos carabineiros o primeiro parágrafo já é brutal quer dizer houve uma briga aí dentro do convento pessoal quase se matou né com faca com tiro com tudo e precisou entrar os carabineiros em ação para separar os padres no São Giovanni Rotondo já pensou que coisa tremenda e chegou no Vaticano eu vou ir a carta do Santo Ofício está relatando isso para o padre para o ministro Geral dos capuchinhos imagem continua a carta a causa desse litígio Oi e dessa troca de golpes parece ter sido a divisão de somas consideráveis fala-se de 300 ou 400 mil francos é um dinheirão na época o dinheiro acumulado pelo Padre Pio e por outros e de objetos preciosos recebidos das as piedosas mulheres que frequentam o convento aqui já tem uma insinuação né mulher que frequenta o convento certo tal como também os frades frequentam suas casas mesmo à noite reticentes quanta coisa tradito aqui quanta coisa está dito aqui mas o pior está por vir a carta era assinado por uma pessoa boa uma pessoa do bem mesmo né quer dizer ele havia recebido o relato e talvez por zelo até ele tenha mandado essa carta porque essa pessoa nada mais nada menos do que o cardeal Merri delval secretário que foi secretário-geral do Papa São Pio X um dos maiores apoios do Papa São Pio X para combater o o modernismo dentro da igreja que já florava de uma forma terrível até chegar no que a gente está assistindo hoje em dia o cardeal Merri delval era um homem com tanta virtude que ele tem processo de canonização né e ele e ele tem já tem o título servo de Deus então imaginem receber uma carta de um cardeal virtuoso um homem bom e dizendo olha estão contando aí na época ele não era eu acho que eu estava estado era prefeito do santo ofício né estão contando aí que os pais estão se matando então se batendo quase dinheiro e que ainda tem mulheres que frequentam convite tem padres que frequentam as casas das mulheres imaginem essa situação bom olha só e tudo isso por causa de dinheiro que o Padre Pio tava juntando muito lá comunicada a carta foi comunicado ao Padre Provincial Pietro diz que tela suscitou de sua parte uma resposta indignada então provincial respondeu por santo ofício pôr dos pingos usis e falando as coisas com a ação nós vamos ver essa carta olha só lendo a carta da Sagrada Congregação sorri diante da leviandade da acusação mas fiquei tão enojado pela infâmia e qualificável com que uma vez mais procurou se lançar o descrédito sobre a pessoa do Padre Pio e dos irmãos que com ele convivem e a mais perfeita paz sempre reinou entre eles e o espírito de caridade torna-os incapazes sequer dirigir um ao outro uma palavra injuriosa já o ambiente impecável eu não posso tolerar que a Sagrada congregação tenha dado importância uma acusação tão grave uma vez que foi formulada em uma carta anônima e fizeram verdadeiras campanhas de carta anônima contra o Padre Pio nós já vamos ver quem é que dirigir esse negócio vou dar o nome aqui era um cardeal era um bispo um cardeal de chover aqui é isso mesmo bom já vamos falar deles por isso que eles tiveram crédito diante de um homem bom que era o cardeal da redeuval o cardeal da redeuval provavelmente ele pensou é possível que homens de Deus homens da igreja façam uma narrativa tão mentirosa é aquilo que contavam da história São Tomás Aquino de uma vez mas ele tava numa numa reunião de monges etc disseram para ele assim foi Tomás olha aqui pela janela tem um boi voando ele correu foi olhar o boi aí todos deram risada mas ele falou cadê o boi né ele aí deram risada e disseram assim mas foi Tomás só acreditou nessa história de que tinha um boi voando ele falou só porque que eu acreditei que é mais fácil um boi voar do que o monge mentir e olhe como é grave eu acho que o cardeal da redeuval deve ter pensado isso é mais fácil um boi voar do que cardeais e bispos e padres mentirem dessa forma escrevendo dessa forma daí a a rápida intervenção dele a intervenção dele foi muito mais dizer do que de percepção nós vamos ver aqui então eu tô lendo a carta do superior do Super do Provincial pôr nos pisos isso quer dizer aqui reina no primeiro parágrafo ele diz é leviano todas as acusações levianas segundo aqui reina maior paz e a maior respeito entre os membros da 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 do do convento né e ele continua tenho um só desejo o de conhecer o nome daquele que por inqualificável leviandade e malícia teve a audácia de transmitir se não de inventar as mais negras calúnias para causar danos a meus religiosos bom tem os os que palavras bem escritas e que mostra que o homem tinha tinha não era truculento quando precisava né o superior geral não perdeu o tempo já no dia 23 de julho ele mandou para lá o padre Celestino de Adésio estava em São Giovanni rotondo na qualidade de visitador a fim de de investigar os fatos alegados quer dizer o superior de qualquer maneira mandou investigar certo vai lá investiga é bom isso mostra como eles eram né é aquela coisa de como eles eram leais fiéis como eles eram obedientes né tudo que vinha da sua na Sé e ao final de uma rigorosa investigação enviou a cura geral da hora é a cura geral da ordem um relatório circunstanciado com as mais claras conclusões olha a conclusão do investigador do visitador apostólico Padre Celestino da Dézio ele diz de minha investigação então resulta que todo esse caso é pura invenção pura invenção destinada a denegrir os religiosos e a dissuadir os fiéis a frequentar sua igreja é obra de pessoas mal intencionadas que vem com maus olhos o bem é bem realizado por esses monges porque o convento era tava repleto de 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 padres de qualidade de virtude etc do no nível de paz do Padre Pio não no nível do Padre Pio para ter um santo é monumental mas eram padres religiosos sacerdócio de grande grande virtude não era não era um é pessoas é qualificadas lá disso é que fosse pegar com faca tiros é bom e é claro que a Suprema a Suprema Congregação né não deu o nome do informante anônimo claro foi fulano entretanto não foi difícil identificá-lo no mês de julho Monsenhor Pascuali Gagliardi estava em Roma Monsenhor Pascuali Gagliardi onde espalhou entre seus confrades e entre os bispos da Cúria uma narrativa caluniosa contra Padre Pio e os capuchinhos olha aqui o texto da narrativa desse Monsenhor Pascuali a gente pensa que não tem gente capaz de fazer isso tem gente capaz de fazer isso olha só vi com meus próprios olhos Padre Pio perfurar-se em seu quarto onde encontrei uma garrafa de ácido nítrico com o qual ele produziu os estigmas margem e uma garrafa de água de colônia para perfumá-los Padre Pio é um possuído pelo demônio e os monges são jovão e rotondo um bando de fraudadores que eles são todos cúmplices mas eu posso furavam a mão furava os pés portanto jogava perfume é uma monstruosidade monstruosidade é claro que se Padre Pio fosse processo talvez ele fizesse isso o que o que o que explicaria a a preocupação do santo ofício né mas que monstruoso homem bom senhor vai fazer o nome dele não não para já tá morto essas horas já prestou contas a Deus disso tudo espero que ele tenha se convertido porque o Padre Pio a capacidade de perdão do Padre Pio era descomunal e de repente salvou esse homem o senhor Pascuali Gualiardi e o meu senhor acusava-os igualmente de ter degradado o clima religioso da região diz ele afirma que do ponto de vista da disciplina e da prática religiosa estava melhor antes e ele tem ousado também reiterar essas acusações feitas diante dos membros da congregação do conquistório para Pio 11 que aí é que o recebeu em dois de julho porque aí ele foi só para o décimo faleceu e acendeu ao trono são é Pio 11 né e ele então foi recebido por por porque hoje não é impossível pois que o Papa não simpatizasse com o Padre Pio quer dizer que o outro tinha muita dificuldade com o Padre Pio por causa dessas narrativas é aquela história mais fácil um boi que o povoado que o homem desse inventar uma história 10 é impressionante e as calúnias de Monsenhor Gualiardi são do conhecimento público em sua diocese e sabe-se que desde 1919 ele incitava alguns membros e seu clero que invejavam os capuchinhos a enviar-lhe denúncias cartas relatórios a quem ele sabia enviar as pessoas certas as pessoas que mantinham tudo em segredo ou seja depois se descobriu que para que ele mandava ele mandava isso para o cardeal Gaetano de Lai o secretário da congregação do Conso Histório que era um dos seus amigos então esse homem era perverso é um demônio ele criava uma narrativa totalmente falsa desproporcionar uma coisa totalmente louca e ele tinha quem ouvisse era um cardeal e esse cardeal evidentemente por ser um cardeal que influência na cura romana e no santo ofício e esse aqui não era por zero não esse aqui sabia que havia uma uma conspiração contra o Padre Pio e ele mesmo é não hesita em acrescentar a esses documentos ele mesmo cardeal comentários pessoais e depois de sua partida de São Giovanni Rotondo Padre Paulino sobre dessas manobras que ele evoca em suas memórias pode Paulino era um capuchinho que depois ele pesquisou tudo isso aí de todas as a documentação veio à tona soube que Roma show aqui tá dizendo para o padre Paulino soube que em Roma choviam constantemente relatórios contra Padre Pio e contra os que conviviam com ele enviados por vários eclesiásticos da religião da região perdão eclesiásticos da região se a gente vê que eu morreu de inveja né não eram Santos e morreu de inveja e queriam acabar com o santo se eu tivesse permanecido lá mais tempo quem sabe sobre que aspecto teriam e pintado para o santo ofício seja até eu entraria nessa se eu tivesse ficado lá e quem sabe o que me teria acontecido pois todos sabem como é difícil desculpar-se quando ser acusado diante desse Tribunal tão severo em seus julgamentos que bom que o Tribunal do Santo Ofício fosse tão severo no julgamento como seria bom que hoje fosse severo no seu julgamento hoje a gente vê barbaridades por aí não acontece nada a gente padres aí dançando com o ostensório fazendo o polívio carnaval dentro da igreja como nós vimos aí recentemente correu nas redes aí não acontece nada o bispo não fala nada não manda ninguém manda relatório para o Vaticano dizer olha tem um padre aqui fazer e é não e não é só isso não tem coisa muito mais grave que acontece muito mais grave né ainda bem também que naquele tempo e era difícil a pessoa enrolar o santo ofício ainda bem mas aqui era um bombardeio urdido por gente de fora roubar veio contínuo organizado e orquestrado por esse Monsenhor o professor Gagliardi né é junto com o cardeal Gaitano de lá em barbaridade o Padre Pio e o Padre Pio como é que ele tomava isso tudo em você já se colocou no lugar do Padre Pio ficar fulho bate na mesa né para isso é um absurdo mentirosos o Padre Pio não ignora nada dessas intrigas uma de suas últimas cartas ao Padre Benedetto que era o confessor dele eu estou espiritual mostra o mais do que nunca resignado resignado e em paz resignado em paz preocupado unicamente em se conformar com a vontade de Deus ele queria cumprir a vontade de Deus é o que interessar podia ter fofoca relatórios narrativas intrigas e queria tá bem com Deus e é o que interessa e olha a carta dele agora sofria carta de a carta dele sinto-me extenuado no limite das minhas forças tanto psíquicas quanto morais rezo mas nenhum raio de luz me vem do céu quer dizer Deus resolveu deixar Padre Pio na provação é de tanto apelar ao que o socorro do Altíssimo tem a garganta seca meu Deus quem me libertará desta dura prisão desse duplo inferno e meu pai como vejo meu pai quando ele tá falando meu pai tá se referindo ao Padre Benedetto meu pai como vejo que minha oração não me serve para nada aí tem a caridade de recomendar-me de fazer-me com que me recomende muito a Deus a fim de que ele tenha piedade de mim que bonito a diferença entre um presunçoso mentiroso um caluniador no santo e a humildade de um santo que diferença e de resto não peço mais para ser libertado desta tribulação ele não pedia para ser libertado não ele queria sofrer mas peço para que Deus não permita que eu ofenda se eu quero permanecer perfeitamente no equilíbrio do amor de Deus eu não quero de jeito nenhum ofender a Deus com o texto que aconteceu é mas eu estou disposto a suportar a tribulação será que todos nós faríamos isso ou não escreva aqui nos comentários que vocês acham comentário é muito bom você coloca aí amém é quero isso pede graças pode pôr não tem problema mas eu queria que eu queria comentar seu vídeo o vídeo comentar se essa matéria eu gostaria muito tá até para ouvir os um pouquinho a sua última carta um breve bilhete do Padre Pio é ainda mais explícita Olha que ele diz peça ainda uma vez a Jesus que tenha compaixão de minha pobre alma e que retire enfim este espinho cravado no no centro do meu coração Olha que barbaridade a imagem é tremenda o espinho cravado no centro do coração né lacerando tão duramente a situação aqui praticamente não é mais sustentável olha que pode eu falar isso e passando pelo que ele passou é bom aqui termina a carta do Padre Pio como não sofreria ao constatar que algumas autoridades eclesiásticas atribuem a seus confrades a responsabilidade sobre o surto de piedade que clodiu sobre ele que a gente tava preocupado com os outros quer dizer estão pensando são os outros que estão inventando sobre a minha santidade para trazer gente para cá para ganhar ganhar mais dinheiro sei lá o que hora se os monges de São Giovanni Rotondo não fazem mistério da estima que nutrem por seu confrade não favorecem nada e muito menos suscitaram a fluência de fiéis e de peregrinos que os monges tinham uma superestima pelo padre que eles viam a santidade ali Deus os olhos mas nunca eles estimularam aquela aquele vulcão aquele tsunami de gente que aparecia em São Giovanni Rotondo fruto da graça que estimulava aquele Espírito Santo era propaganda boca a boca etc tal e como vocês podem fazer aqui compartilhando esse vídeo você que é novo ainda no canal etc compartilha é acione o sininho para mais gente conhecer o Padre Pio isso aqui é importante é muito importante e quando você se inscreve e aciona o Sininho você entra na missa da próxima quinta-feira e já nós colocamos seu nome suas intenções se você compartilhar com outros essas pessoas também terão seus nomes e suas intenções a missa não deixa de fazer isso vocês vejam que a gente precisa saber aliás dizia Cícero na história é a primeira mestra da vida eu acho que a gente quando a gente lê coisas dessas a gente entende muita coisa que nós presenciamos muitas coisas aliás os superiores sempre velaram com o maior cuidado e não dispensaram de nenhuma das exigências do berço da observância da regra da regra e quer dizer não tinha moleza que eu não tinha exceção ele tinha que participar de tudo das orações as missas dos 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 ofícios etc né e as quais essas regras as quais ele mesmo mostra-se absolutamente fiel desde sua retomada a vida comum em 1916 quer dizer com tudo que ele sofria com a chagas com a dificuldade para andar com a dificuldade para pegar coisas na mão imagina para comer e era difícil ele não deixava de cumprir a regra e não dava um dispenso para ele também já pensava e ademais as recomendações enumeradas em junho de 1922 pelo santo ofício foram rigorosamente seguidas mesmo sendo fruto de intriga foram rigorosamente seguidas e o padre provincial Pietro da Esquitela procurou esclarecer bem as coisas para o ministro-geral da ordem os capuchinhos ele diz não é fácil Padre Pio mostrar ou dar suas mãos a beijar quer dizer para que não ficar fazendo propaganda das chagas ele não é porque usa luvas permanentemente exceto durante a celebração da missa quando visivelmente procura dissimular a chagas sobre as mangas da alva ele ainda escondia ele usava algo um pouco mais comprida para ninguém ver então são raras as fotos onde aparecem a chagas o Padre Pio nas missas etc são raras não tenho conhecimento de que tenha falado a alguma pessoa sobre suas chagas mim falava das chagas e eu mesmo fui testemunha da repugnância diria mesmo do sofrimento que ele manifesta quando é obrigado a mostrá-las por ocasião das visitas médicas que lhe foram impostas ele recebeu creio que 16 em seis visitas em menos de de alguns meses eu não me lembro eu confundo muitos números mas foi uma barbaridade de visitas médicas cada vez e o médico lá para olhar se achar era verdadeiro não claro tinha lá o o cardeal gaitano lá falando que homens é furava as mãos colocava ácido nítrico né não sei como é que ela e depois perfumava bom tinha que mandar médicos olhar é isso na arte quando a médica tá ficando muito longo nosso vídeo aqui né mas é uma matéria interessante fala verdade e ele nota que as outras medidas preconizados pela Sagrada Congregação estão sendo aplicadas habitualmente Padre Pio que então ele tá continua continua falando aqui né quer dizer não perdão eu fiz uma bagunça aqui bom mas enfim é isso mesmo ele ele continua E aí é o ministro geral da ordem tá o que que está aqui está constatando e escrevendo quando o relatório sobre isso né Padre Pio que por si só recusa-se a menor singularidade ou seja aparecer em todas as coisas assumir submisso as práticas da vida comum a única exceção ela mesa comum e que não são nada delicados quer dizer ele estava proibido até de comer junto com os outros uma brincadeira quanto às cartas que recebe todas são abertas pelo superior ou pelo Vigário Vigário do convento exceto algumas estritamente confidenciais você já tinha gente que eu ponho problemas de consciência e aí não podia qualquer um é como se fosse confissão né as cartas que solicitam conselhos em matéria de consciência ele responde com uma simples exortação mandando a pessoa procurar o a juízo de um professor prudente então o máximo que ele fala uma procura um confessor ele não dava o conselho não podia e aos pedidos de graças e de orações responde apenas com a promessa de uma oração é o único ponto de delicado que resta é o do horário da missa que Padre Pio continuou a celebrar a missa ao meio-dia então olha o que vai acontecer você já ouviu falar da missa cinco da manhã né hoje nós vamos ver história da missa das cinco da manhã porque que era tão cedo Olha só a hora tardia da celebração do Padre Pio a missão meio-dia inicialmente era o meio-dia essa hora foi estabelecida para a comodidade dos fiéis que frequenta a igreja conventual três quilômetros distante de alguns deles então tinha uma missa meio-dia Padre Pio além disso aceitou celebrar essa hora para deixar a seus confrades mais liberdade de horários para o seu trabalho de ensino e para poder confessar a vontade antes da celebração quer dizer ainda usava esse horário o horário para poder confessar ele gostou do horário da medida é mas também conforme as diretivas do santo ofício a celebração foi deslocada para a primeira hora da manhã até isso porque para ninguém aparecer e a igreja ficava cheia cinco horas da manhã antes das cinco horas da manhã aquele povarel no meio da praça esperando a igreja abrir o povarel ouvindo o sacristão balançando as chaves já ficava aquele silêncio todo mundo vai abrir vai abrir vai abrir todo mundo queria pegar os melhores lugares o ou seja o demônio perdeu perdeu feio nesta neste caso nessa percepção outros virão e nós vamos comentar que outras percepções virão tá aí por hoje é isso não vamos ficar demais o vídeo que já tá logo eu recomendo que vocês assistam o vídeo que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo chamado a doce obediência do Padre Pio você vai lá também você pode chegar lá no nosso canal tem lá aquela aquela aquele espaço para procurar né com aquela lupazinha escreve lá a doce obediência do Padre Pio você vai encontrar ou então clica já direto no link que eu vou deixar aqui abaixo vale a pena vale a pena nós temos que conhecer esses exemplos nós temos que conhecer esses exemplos bom e antes de terminar e antes de dizer adeus eu preciso dar uma notícia para vocês como é que tá indo a campanha do Santo Rosário a campanha do Rosário do Padre Pio como é que ela tá indo vocês lembram eu disse para vocês que nós estávamos precisando levantar 125.590 para poder mandar 20 mil terços distribuir gratuitamente né para as pessoas inclusive deixar à disposição do nosso plantão telefônico para as pessoas ligarem pedindo nós somos de 20 mil é porque que nós pensamos vídeo meu porque é caro a gente pensaria em 100 mil e o filho não é caro tanto que 20 mil terço 125.590 nós já juntamos até agora olha só o pessoal da primeira hora aqueles que estão que atendem o Padre Pio com vontade com boa vontade Nossa eu vi gente a primeiro dia que eu pedi eu me lembro que eu pedi acho que era as 18 horas do da quinta-feira foi isso quando era as 18 e 20 nós já tínhamos já tinha gente depositando já aparecia lá na 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 conta foi meu Deus do céu que como essa gente vai ser abençoado pelo Padre Pio como essa gente é dedicada como essa gente vai ser meu Deus vai ser objeto da gratidão do Padre Pio evidente o Padre Pio tá vendo são pessoas que pedindo socorrem imediatamente socorrem os outros mas nem para ele que já tá no céu socorre aqueles que precisam de orações aqueles que precisam ganhar o amor e o carinho e o Rosário de recitar o Rosário que isso aí vai muito da pessoa ter um terço bonito né para poder rezar igual isso aqui que eu mostrei para vocês que eu sempre tenho aqui né é um igualzinho igualzinho às vezes tem conta a conta do do pai nosso às vezes é azul às vezes é vermelho né nós podemos até colocar aqui embaixo alguma a foto do do dessa campanha bom então e veja só é e nós já juntamos de 125.000 30.930 portanto até o dia 31 de julho que é o dia o prazo máximo que eu tenho para dizer para a empresa vai confeccionar os rosários e certo faltam 94.660 94.660 é muito dinheiro minha gente mas chegamos a 30.930 será que nós não vamos conseguir aí o que três mil pessoas que vem em torno de 30 mil em torno de 30 mil é um pouquinho mais será 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 que o Padre Pio não tem três mil filhos que vão ajudá-lo e nas campanhas e eu faço o vosso que sim que nós temos muitos filhos amorosos posso fazer um pequeno sacrifício pequeno sacrifício claro tem gente que não pode claro que a gente não pode mas tem gente que pode pode não faz e quem ajudar vai ser bem primeira mão esse texto maravilhoso da 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 próxima safra que vai ser feito agora não tem nada aí não vai ter o nome sobretudo as intenções seu nome na missa de Nossa Senhora do Rosário da Pompeia no dia 13 de outubro dia do Santo Rosário é uma graça enorme o prazo é curto queria dizer para vocês isso até o dia 10 do mês que vem 10 de julho e eu perceber que não vamos chegar lá talvez a gente tenha que cancelar a campanha substituir a campanha por alguma outra distribuição mas eu não gostaria de fazer isso porque o Rosário é o plano espiritual do Padre Pio lembra quando ele disse quando alguém pediu para ele só pode me dar um plano de orações eu vou usar um plano espiritualidade o Rosário é a arma do Padre Pio e é o que Nossa Senhora de Fátima nas seis aparições recomendou a reza do terço para se as pessoas não tiveram o terço elas em vão os que eu ter guardado uma gaveta já para perder certo então vamos ajudá-los a ter um terço novo bonito com o Padre Pio e aqui para ajudar a pessoa a não falhar e começar a rezar o texto todos os dias depois eles vão usar que só bom e o programa foi longe demais eu vou deixar um telegram e também no site uma oração pedindo a paciência nos nossos sofrimentos eu não vou colocar aqui agora estão alongaria demais esse vídeo mas essa oração tem tudo a ver com o que nós relatamos do que o Padre Pio sofreu com resignação e paciência e nós também temos momentos desses a nossa vida privada a nossa vida pessoal tem momento que nós precisamos de paciência e resignação e essa oração aqui é espetacular eu vou ver até se coloca a sua oração no no aplicativo no aplicativo que nós temos lá no Google Play o aplicativo linha direta com o Padre Pio eu vou colocar a sua oração lá para que a gente possa para que vocês possam rezar muitas vezes que eu acho que chegar no ponto de perder a paciência todo mundo chega se você gostou desse vídeo deu seu like pedindo uma bênção do Padre Pio quando a gente dá um like aqui a gente pede uma bênção do Padre Pio se você quiser ajudar ajuda aqui tem nesse QR Code aqui tem ser levado para um site onde você tem todos os meios de ajudar todos os meios de ajudar ou então eu vou colocar ele aqui no no primeiro no primeiro link da descrição tá certo e também na no primeiro comentário vou fixar um comentário dando esse tipo esse 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 colocando esse site para facilitar então quem pode não tem desculpa só se não quiser bom e o vídeo de amanhã o coração de Jesus e do Padre Pio se fundem olha que tema vai ser tratado e amanhã amanhã eu só varia que fique agora com Ave Maria e depois com a bênção do Padre Pio só varia caríssimos irmãos da grande família Regina Filho em Brasil e Portugal até amanhã a Ave Maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém e em nome da padeira da pigora e do росprio da Santa Santa com você sim serodato de Jesus e Maria artigo e boa noite a todos Amém. Amém.